O teu sonho, ele já existe. Você já vive essa realidade. Existe um universo paralelo, a não localidade, que você já é isso. Eu sabia que existia uma Elaine que já vivia essa experiência de amar e ser amada, essa experiência de estar com a alma gêmea dela. Em algum dos universos, dos multiversos, essa realidade existe. Todas as realidades existem. Todas existem. Existe Elaine sozinha, morrer sozinha, estar sozinha. Existe Elaine com alguém. Existe Elaine pobre, fracassada, rica, milionária. Mas e por que uma delas acontece aqui? Vamos analisar o caso. Quando eu me separei, lá naquela depressão suicida, aquela depressão pós-parto, depressão suicida, todas as possibilidades existiam. A Elaine se reerguei rapidamente, casar ainda grávida com outra pessoa. Claro, existe, eu conheço pessoas que fizeram isso. Existe a Elaine que vai se reconstruir, que vai estar feliz mesmo sozinha. A Elaine fracassada, inclusive, que perdeu a guarda das crianças. Está entendendo? A Elaine rica, a Elaine feliz. Todas as possibilidades existem para aquela situação, ok? A Elaine morta, tudo. Todas as possibilidades existem, infinitas possibilidades para essa situação. Qual que eu, lindamente, materializei? Uma morte em vida. A pior de todas. Por quê? Porque era aquilo que eu sentia todos os dias. A psicossomatização do sentimento de culpa, de vingança, de ódio, de raiva, de vitimização, de tristeza, de angústia, medo de estar sozinha, medo do futuro, medo de não conseguir criar as crianças, educar as crianças, medo de ser uma péssima mãe. Tudo isso criou, das infinitas possibilidades que existiam para aquela situação, eu acessei a pior delas. Porque a pior delas estava dentro de mim o tempo todo vibrando. Eu estava dormindo, eu estava na Matrix, eu era vítima. E era isso que eu sabia pensar. E eu achava que eu estava certa. E se alguém me falasse que eu estava errada, meu Deus do céu, eu era capaz de dar um bofetão na cara. Imagina, como assim eu errada, enganada, traída, roubada, sei lá, tudo que você pode imaginar de ruim, quando a gente é vítima a gente sente isso. Até você assumir novamente tua vida de volta. Você trazer o poder dela de volta para você. Entender que a outra pessoa está ali para te curar, para mostrar quem você é de verdade, as tuas fraquezas, os teus medos, as tuas feridas, que não é ela que colocou. Você tem isso dentro de você desde pequenininha. E isso sintonizou essa pessoa para mostrar para você o que deve ser curado. A mesma coisa com o emprego, a mesma coisa no projeto, com o funcionário, com o colega, com o sócio. O tempo todo eu vou detectar o que está ali para que eu possa modificar a realidade. E quando a gente adequou o pensamento dela para chegar em casa e sentir que essa pessoa estava ali e viver como se fosse realidade, emitir a frequência correta, a frequência de amor, a frequência de união, a frequência de compartilhar, de estar com alguém, viva como se fosse realidade. Pensa lá, e se fosse realidade, como que eu estaria me comportando? Bingo! Bingo!